Ele vai pra balada e vê a mulher bonitona lá Ah, essa aqui é pra ser minha amante Aí tem tipo, ah, que cuida dele Ah, minha mãe, essa aqui é minha mãe Cada caixinha da mente masculina Tem tipo um modelo feminino Ela entra no estado de fantasia Onde ela começa a criar uma fantasia imaginada Por exemplo, a ilusão da princesa Ou a ilusão do harem do homem Onde a ilusão do harem do homem É nunca vou ser feliz com uma mulher só Isso eu nunca... Eu não lembro se teve que se aprofundar Eu não lembro se explicou É equivalente da ilusão da princesa É o Peter Pan do mundo dos relacionamentos Exato A energia juvenil feminina É o checklist mental Do gostar de gostar de alguém E quando aquele homem bate alguns requisitos Do checklist, ela fala Achei meu príncipe, se joga de cabeça E cara, faz esse cara casar com você Agora eu vou viver essa história que eu montei na minha cabeça É, e ela tá lá no checklist Agora bateu meu checklist, agora eu vou casar Achei meu homem O homem é o oposto O instinto da mulher é de socialização A mulher tem um instinto inato da natureza De socialização O homem tem um instinto inato de individualização O homem é naturalmente egoísta A mulher é naturalmente egoísta Ser feliz com nenhuma mulher Por quê? Porque o homem imaturo Ele compartimentaliza excessivamente as experiências Então ele bate o olho numa mulher Por exemplo, a amiga dele A amiga dele dá conselho Ah, essa é a que me dá conselho Ele vai pra balada e vê a mulher bonitona lá Ah, essa aqui é pra ser minha amante Aí tem tipo Ah, a que cuida dele Ah, minha mãe Ah, essa aqui é minha mãe Cada caixinha da mente masculina Tem tipo um modelo feminino O Jung até deu nomes pra isso O primeiro O primeiro arquétipo feminino chama Eva O segundo arquétipo Que é a mulher sexualizada Que é tipo o objeto sexual da amante O segundo arquétipo feminino Muito desejado pelos homens É Helena Helena de Troia Que é a mulher do romance A namorada É aquela que ele quer se divertir É aquele que ele quer sair Curtir A boemia e tudo mais O terceiro arquétipo feminino Que o homem busca É o arquétipo matriarcal Maria Que vem em Maria de Mãe de Jesus Que é o cuidado maternal sagrado E o último arquétipo Que os homens buscam Só os homens muito refinados Buscam esse arquétipo É o arquétipo Sofia Que é o arquétipo do aconselhamento Cada uma O homem imaturo Ele tem acesso a todos Só que ele busca de maneira individualizada Uma é Eva Outra é Helena Outra é Maria Outra é Sofia O homem maduro Ele fez o processo de conexão com o feminino Ele integralizou os arquétipos E ele fala A minha esposa consegue me entregar tudo Ele rompeu essas caixinhas Pra não precisar separar Ele rompeu as caixinhas Ele conseguiu transcender a compartimentalização E agora ele consegue processar as informações Como a mulher consegue Que é sistêmica A mulher ela processa a informação de maneira sistêmica Eu chamo multidirecionalidade O homem processa a informação de unidirecionalidade O homem quando ele amadurece Ele aprende a processar de maneira sistêmica E aí ele amadureceu feminino Amadureceu feminino Senão não tem como E a mulher quando amadurece Ela aprende a unidirecionalidade O masculino Que é focar em uma coisa só E ignorar o resto A razão E tudo mais Que eu te trouxe também antes Isso é o patriarca Isso é a matriarca É a matriarca É a matriarca É a matriarca É a matriarca